Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre essa belezura aqui, esse presente de Deus, esse Zygopétalum, pessoal. O Zygopétalum, pessoal, é uma espécie pertencente à família das Orquidáceas, tá? É um gênero que, na natureza, pessoal, ela é encontrada no Brasil, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, tá bom? E é uma espécie que ela pode ser encontrada rupícola, terrestre, epífita, tá bom? Ela é considerada, pessoal, uma planta de fácil cultivo, respeitando desde que a gente respeite algumas regrinhas, pessoal, algumas regrinhas básicas, ela é considerada de fácil cultivo. O sombreamento para essa planta, pessoal, varia de 60% a 70%, pessoal, dependendo da sua região. Para você saber se ela está pegando luz em excesso, na quantidade certa, é só você observar as folhas. Se a folha tiver escura, um verde escuro, é muita sombra. Se tiver um verde muito amarelado, queimado, o sol está sendo forte. Aqui vocês podem ver que ela está um verde mais clarinho. Ela está embaixo, tá vendo? Ela não está dependurada aqui em cima, tá? Com as outras, ela está aqui mais embaixo, pessoal. Então, respeitando o sombreamento dela, o limite de luminosidade, que é de 60% a 70%, dependendo da região, tá bom? Essa orquídea, pessoal, ela é uma orquídea que não exige muita umidade alta. Ela não gosta de umidade alta. Para você perceber também, se a umidade está boa, você tem que olhar as raízes. Eu vou mostrar para vocês aqui, se dá para vocês verem as pontinhas das raízes. Aqui tem umas pontinhas aqui. Não sei se o celular vai dar o foco. Mas tem raízes aqui com as pontinhas verdes. Então, é um sinal que ela está sendo bem cultivada, tá? Ela tem esses bulbos, pessoal, alongados, onde fica a sua reserva nutricional, onde ela guarda a água, pessoal. Ela vai bem tanto em chaxim ou em folha de chaxim, em vasos de barro, vaso de plástico, tá? O substrato para essa orquídea é casca de pinos, carvão, pedra brita, um pouquinho de esfagno, tá bom? Temos que ter cuidado nas regas, tá? Regas moderadas. Ela não gosta de ficar molhada. Regas, tipo das catleias, pessoal. Dependendo do vaso, se ela tiver no vaso de plástico, menos regas. Vaso de barro, toquinhos, mais regas, pessoal. Sabemos que o vaso de barro e toquinho, ele seca mais rápido, tá bom? Cuidado nas regas. Cuidado para não molhar, pessoal, o broto dela, tá vendo? Cuidado para vocês não encharcar, não deixar cair água aqui no broto. Tá vindo brotinho aqui, porque se deixarmos entrar água no broto, pessoal, ela pode fungar rápido, ela pode pegar doença, tá? Então cuidado para não fungar aqui, não acumular água aqui, tá bom? Ela vai sair nos brotinhos, tá vendo? Esse broto forte aqui. Aqui é onde saiu a flor, tem outro broto broto forte também, tá bom? Tomando cuidado nesse acúmulo de água aqui, o uso do substrato, no controle da umidade, pessoal, vocês terão sucesso no seu cultivo do seu zigopétulum, porque não é uma planta de difícil cultivo, pessoal, respeitando essas regrinhas, tá bom? E a adubação, pessoal, para essa planta. A adubação para essa planta é o 20-20, tá? Respeitando os intervalos para a sua adubação. 20-20, adubo de floração, adubo orgânico, se vocês tiverem cultivo de usar, costume de usar adubo orgânico em suas orquídeas, podem usar, tá bom? Aqui eu tenho uma trouxinha, aqui dá para vocês verem, uma trouxinha de adubo orgânico, que é o rimitsu que eu uso, tá bom? Na hora de vocês plantarem, tenha cuidado de não enterrar demais a planta, para a planta não ficar enterrada, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de ver essa belezura. curtem, compartilhem, dá um joinha. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal!